Olá, muito boa tarde, eu sou o Wendell Guiducci, ao meu lado Júlio Leck, nós estamos na redação da Tribuna de Minas, vamos trazer para vocês as estreias nos cinemas de Juiz de Fora neste final de semana. São três filmes estreando, eu anotei aqui para não poder perder os nomes. Baywatch. Você nunca esquece o que o que rouba o seu coração. Com um tio quase perfeito, que é uma comédia nacional. Deixa de comprar fofíssimo, o amaciante mais fofo do mercado. E também tudo e todas as coisas, parece que é um meio drama, meio romance, e o Júlio vai falar para a gente melhor sobre isso aí, né Júlio? É isso aí, Wendell, vamos começar pelo Baywatch, né? Assim que, pelo menos para a galera que tem mais de 35 como a gente, deve ter assistido em algum momento nos anos 90, né? Na sessão da tarde, não, sessão aventura da Rede Globo, né? Passava junto com Barrados no Baile, Melrose e tal. A história, né? Tem o Dwayne Johnson, que é o chefão do Baywatch, que é um grupo de salva-vidas, assim. Parece que eles são meio que os vingadores, né? Da praia, porque eles salvam todo mundo e também querem se meter em coisas que não é, assim, a atribuição deles. E aí chega o personagem do Zac Efron, que é um nadador medalhista olímpico, que ele é colocado para trabalhar com esse pessoal porque parece que ele cometeu alguma besteira e isso meio que serve de punição. E aí tem isso, o Zac Efron, o Dwayne Johnson tentando se entender, porque o Dwayne Johnson todo responsável, o Zac Efron todo abalado, essas coisas todas. E o Dwayne Johnson desconfia que tem uma figura lá, que é a presidente de um clube, que ela estaria comandando um esquema de tráfico de drogas ali na região da praia, que rolaram até assassinatos e tal. E ele, apesar de ser um salva-vidas, ele quer investigar essa série de crimes, né? E aí esse que vai ser o mote da história toda, essa tentativa dos dois tentarem se entender e ao mesmo tempo investigarem o crime, né? É, a gente tem também esse tudo e todas as coisas, né? Que é um... Isso, é... É água com açúcar aí, talvez. É, bem água com açúcar, pelo que parece, me lembrou muito a culpa das estrelas, porque... Tem um filão aí, né? É um filão, né? Essa coisa, né? O romance adolescente, a desgraça juvenil, né? O adolescente, o jovem que tem uma doença, que parece que vai morrer a qualquer instante. Que é uma menina que tem 18 anos de idade e desde que nasceu ela precisa viver protegida, porque ela não tem nenhum tipo de defesa contra vírus, bactérias. Então ela passa 18 anos presa, né? Em casa, protegida lá. Só que daí muda pra casa a vizinha, um outro adolescente, um outro jovem. E aí eles começam a se interessar, né? Fica aquela coisa assim, aquele romance de janela a janela. E aí eles querem arrumar uma forma de ficarem juntos. E a história do filme vai ser essa, né? Os dois tentando ficar juntos. Eu imagino que daí ela vai ficar doente por algum motivo, vai fazer algum sacrifício. Agora, se eles ficam juntos no final, se ela vai morrer ou algo do tipo, só assistindo ao filme. E o Marcos Magela, do Porta dos Fundos, estrela essa comédia Um Tio Quase Perfeito. Pois é, né? Que, mais uma vez, o grande problema do cinema nacional, né? A galera fica reclamando. Ah, a gente quer espaço pro cinema nacional. E aí, quando só tem espaço o cinema nacional, quando são essas comédias que copiam filmes americanos, né? Que a grande verdade é essa. O Marcos Magela, ele interpreta um cara que tenta ganhar vida de toda forma, estátua viva, ele faz outras paradas assim. Só que ele, junto com a mãe, são despejados do apartamento onde moram, onde viviam. E aí, eles vão procurar a filha lá, a irmã dele, né? Filha lá da mãe dele, que é óbvio. E aí, eles acabam ficando lá. Só que, essa irmã dele vai ter que fazer uma viagem. E aí, ele se oferece pra ficar tomando conta das crianças. Obviamente, como ele não tem o menor traquejo com as crianças, vai ser aquela coisa, ele tem que entender que precisa arrumar as crianças pra ir pra escola, levar pro futebol, essas paradas. Só que ele, como é um cara esperto, malandro, vai tentar fazer isso do jeito dele. Obviamente, vai conquistar o coração das crianças, vai se envolver em algumas confusões. E a gente imagina que vai ter um final feliz. Pode levantar. É isso, garota. Por acaso, o sofá é seu? Você tem mil coisas pra fazer. Arruma minha mochila aqui. O tio tá cagando, tá? Arruma você. A gente, então, tem essas três estresses de fora, mas vale lembrar pra vocês que o Festival Varilux de Cinema Francês continua em Cartaz da Cidade. A partir de hoje, no Cine Santa Cruz, uma vez que ontem à noite foi a última exibição do Cine Palace. Nossas condolências aos órfãos do Cine Palace. Então, o Festival Varilux continua no Cine Santa Cruz. A gente tem a programação toda dessas estrelas e também no Varilux, lá no site da Tribuna de Minas, na sessão Confira. Confira. Semana que vem a gente volta pra poder falar mais de cinema aqui na redação da Tribuna de Minas. Até lá.